E aí, brothers, tudo bem com vocês? Estamos aqui no game Hunting Simulator, o jogo de caça que eu já trouxe dois vídeos aqui no canal, eu acho. Dessa vez, estamos trazendo aqui no pior clima que pode existir na caça, mano, que é na neve. Então, eu preparei a arma principal, que é a 308 de ferrolho, a M24, nos games aí. Separei aqui também a arma secundária, a balestra, tá? Os itens aqui, eu separei o pó, indicador de vento. No item 2, eu botei o chamariz de cervo. Aqui, botei o disfarçador de odor, 2. E aqui, eu separei o spray de urina de veado de cauda branca, moleque. E aqui, na mira, o binó. Vamos começar aqui, então? Aceita o arsenal? Sim, mano. Então, bora lá. Esse aqui é o pior clima possível para se caçar, mano. Espero que a gente consiga caçar aí alguns bichinhos. Um puma, um lince, quem sabe? Que nem diz aqui, ó, lince e pumas caçam sozinhos. Então, bora lá. O objetivo é caçar White Tailed Deer. Então, caçar, acho que é cauda branca. Alguma coisa assim, manos. Olha só esse tempo aqui, guys. Horrível para se caçar, manos. Vamos ver se a gente acha algum... Algum... Nossa, a Bia da Bia tá uma mebra, hein. Alguma coisa na frente, mano. Mano, eu não enxergo nada aqui, moleque. Vamos analisar. Viado de cauda branca, idade de 3 anos, su do oeste. Então, pra lá. Sudoeste, vambora, manos. Mano, eu quero... Opa, tem mais coisa ali. Eu quero tentar caçar de besta, mano. Vamos ver se eu faço caçar de besta. Eu quero ver qual é a caída dela. Na árvore, não vê na árvore. Vamos mirar. Pé da árvore. Ali. Nossa, vai muito em cima. Ao sul. Pra lá. A gente tem que recuperar... A flecha. Ah, colhe a flecha. Carregamos. Duas horas depois... Duas horas depois... Errou! Mano, é muito difícil caçar de besta, mano. É sim. Duas horas depois... Duas horas depois... Não parece que eu sou de beber fenômeno. Isso é realmente impressionante. Wow. Wow, é só... Bravo. Wow. Acertei o cérebro. Beleza, 74 quilos. Beleza, manos. Beleza, 74 quilos. Aí sim, guys. Peguei de besta, peguei de besta. Ah, acertei os órgãos vitais, mano. Perdi menos 100. Beleza. Silêncio, silêncio. Já vi. Um lobo. Peguei. O ruim da... Essa sniper aqui é isso, né, mano? Me espanta todos os outros. Faz muito barulho. Peguei um lobo, mano. Acertei os órgãos vitais também. Menos 100. Dois mil anos depois. Boa noite. 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 Boa noite.